Este TH3UB está recebendo uma placa de recepção Bluetooth entre outras manutenções aqui já tem um vídeo no canal com aparelho igual a esse uma versão da painel que tem ondas curtas shortwave quase ninguém usa no Brasil mas na Europa se usa muito ondas curtas aqui no Brasil também tem quem usa imagens são minoria que gosta de escutar rádios nessa frequência se propagam por longas distâncias a placa já está fixada aqui com fita dupla face no ponto da placa onde não vai dar problema a dupla face é bem larga evita que algum ponto de solda da placa de cima ou da placa de baixo entre em o contato e fecha curto provoca com defeito a antena de recepção do Bluetooth fica bem próxima do plástico aqui da frente apesar que já tem a placa de circuito impresso aqui com mais componente aterramento e tudo mas quanto mais próximo tiver do smartphone melhor recepção Bluetooth né Apesar de eu nunca ter reclamação desse tipo de placa um problema de recepção do Bluetooth portar muito distante por exemplo alguém sentado no banco traseiro com o smartphone não está conseguindo acessar o Bluetooth então nesse modelo de painel diferenciando do outro vídeo do canal que tem o mesmo modelo eu vou colocar a placa aqui e vou passar a fiação por baixo da placa fixando a entrada de áudio do Pioneer que a entrada auxiliar que esse modelo é aqui na traseira através do P2 a entrada de áudio auxiliar vai ser aqui ligado na placa por baixo e vai ser colocado segundo entregado regulador de tensão e mais um conversor de CDC para deixar o áudio bem claro puro limpo sem interferências já até coloquei um capacitor na entrada de alimentação para garantir mais ainda filtragem às vezes não é necessário mas como eu não quero ter surpresa depois do rádio ligado custa insignificante perdo resultado que fica bem melhor teste da instalação da placa receptora Bluetooth ligando ele auxiliar ele já dá o aviso de acionamento uma voz sintetizada aí que tem a placa coloquei para procurar na função Bluetooth ele achou a sua placa está aqui embaixo já deu o sinal está conectado executar algumas músicas que estão no cartão dentro do telefone através do aplicativo mas qualquer outro aplicativo iria rodar aqui com som Música o Música Qual a diferença da instalação dessa placa para o outro vídeo que está no canal com o mesmo aparelho? Vamos desligar a alimentação do aparelho. A mecânica do CD já está com o flat cable desconectado aqui. Aqui já dá para ver onde é que foi colada com fita dupla face 3M na placa. Na placa mãe do aparelho, a placa principal do aparelho, está fixada a placa do Bluetooth. Aqui ao lado está o conversor de CDC. Essa é uma das diferenças deste vídeo para o outro que tem postado no canal de adaptação da placa Bluetooth. Aqui em seguida, fixado na lateral do aparelho com estranho no dissipador dos 8805, que é o circuito TH do regulador de tensão. Ele recebe 12V da saída de remote, converte para 5V, entra no conversor DC-DC e por sua vez isola esta fonte da alimentação da placa Bluetooth de 5V. A entrada de som também está ligada aqui, entrada P2, na entrada de áudio. Vamos desmontar mais um pouco para mostrar como é que foram as ligações. Aqui eu fiz o aterramento, aqui passa a fiação, aqui o fio amarelo vai para a saída do regulador 7805, a entrada do regulador 7805 sai por aqui, fio amarelo, que vai o remote. Remote esse que está escrito aqui na placa, aqui está o conector que vai, o fio que vai para o conector traseiro, o terminal que vai para o conector traseiro, está aqui assinalado na placa. Aqui temos também uma entrada de canal, logo em seguida o aterramento e a outra entrada de canal. São três fios aqui, o branco é um canal, o cinza é o terra e o rosa é outro canal. Na indicação aqui, na placa do aparelho, tem o L e o R, está ali auxiliar L, no outro está auxiliar R e no meio GND. Então foi essa a diferença de alimentação dessa placa, com a outra que foi visto aqui no canal, a instalação. Por que que eu fiz a instalação diferente nesse modelo? Para filtrar mais ainda a entrada de alimentação e também pegado um ponto diferente, ponto de alimentação. Quando se pega os 5 volts da tomada USB para alimentar a placa, não precisa o regulador de tensão, não precisa conversor DC-DC ou isolador. Mas esse USB, na maioria dos aparelhos, só quando é desconectado o fio ACC para energia 5 volts. Então a pessoa desliga o aparelho, o source CRC, o que desliga o aparelho, ele entra em standby parcialmente, mas a fonte de 5 volts do USB continua. A placa do Bluetooth não desliga e o telefone do usuário continua conectado. Assim se recebe uma chamada ou quer fazer qualquer evento no telefone que use áudio, o áudio vai tentar sair pelo Bluetooth, mas o rádio não está ligado, só a placa está ligada. Atrapalha o manuseio do aparelho, atrapalha a utilização do áudio do aparelho telefônico. O usuário, o proprietário, o motorista pode estar dirigindo o carro com o aparelho desligado e não sabendo que o telefone conectou automático na placa e permaneceu ligado. Pela saída de remote, a saída 12 volts que só é acionada quando liga o aparelho, quando desliga o aparelho, cessa a alimentação, desliga a placa automático e o Bluetooth desconecta. Essa é a vantagem, além de ter menos ruídos, mais filtragem na entrada de alimentação. Esse é o comparativo deste vídeo com outro vídeo do canal. O outro vídeo está mais completo a respeito de funções do rádio, ligar e desligar, fazer controle de tonalidades, funções, etc. Esse aqui foi o básico mesmo, só mostrar como é que foi instalado. Se a pessoa quiser mais detalhes de como é feita a solda, como é colocado, tem outros vídeos no canal que o processo é o mesmo. Fazer essas soldas, castração de solda, o cofé de soldar, botar o termo retrátil, adquirir os componentes, adquirir a placa, adquirir conversor DC-DC. Tudo isso pode ser encontrado mais detalhado em outros vídeos aqui do canal. Esse vídeo aqui só foi para dar um exemplo de como eu fiz essa instalação nesse tradicional aparelho da Pioneer. Ainda muito procurado porque tem uma excelente qualidade de som. Existem críticas nesse aparelho por causa do tamanho do botão, mas mesmo assim é considerado um bom lançamento da Pioneer. Esse aparelho que foi fabricado em 2008. Testa de rádio do DH-3UB. Testa de rádio do DH-3UB. Testa de rádio do BH- ir no poema. Testa de rádio do Dan�로 e nora pelo douá, então, né canceled Fiona. Testa balabó. Testa de rádio do CHRIS- Amazonasoming Reventurer. Testa de rádio do Granada e noopimente. Testa de rádio da McDonnell, Rádio dos Saulchi, Testa de rádio do Barça e lendários lá ouvir suas Omínia pecadoras sa fingertips de rádio, leitor USB com pendrive 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 Pode ver que no vermelho, só altera as cores aqui, ali continua a cor padrão e aqui o Pioneer DVH7380V que foi atualizado também com a placa Bluetooth na função auxiliar, ele já está no modo auxiliar colocando o smartphone no modo Bluetooth, ele detectou a placa. Quando coloca esse aparelho no modo auxiliar, a tela fica preta, porque ele é um auxiliar de áudio e vídeo nessa entrada frontal aqui, a placa Bluetooth está utilizando esta entrada, auxiliar para enviar áudio, só que a placa Bluetooth não envia vídeo, já que a placa Bluetooth está usando essa entrada auxiliar para enviar áudio e não está enviando vídeo, não vai ter imagem nenhuma na tela, mas se a pessoa não quiser ficar com a tela escura assim, pode pressionar o botão aqui por 3 segundos, e deixar esse modo de programação aqui, mesmo não fazendo programação nenhuma, até querendo fazer, porque aqui tem ajustes também de áudio, dá para ligar e desligar o loudness, desligar o subwoofer, ligar, entre outras funções, como ligar a câmera de ré, modificar a imagem da câmera de ré, mas o que eu queria mostrar aqui, a função de colocar a placa receptora Bluetooth foi finalizado da seguinte forma, no princípio eu tentei uma instalação normal, só com a placa receptora Bluetooth pegando a alimentação do USB de 5V e entrando pela entrada auxiliar, ainda ficou com algum ruído no áudio, então eu coloquei um regulador de tensão e o conversor DC-DC que está ali embaixo, a placa está aqui no canto, então a finalização dessa instalação foi convencional, ficou da mesma forma que o painer DH-3UB, usando a placa receptora Bluetooth, mais um conversor DC-DC, mais um regulador de tensão 7805, ligado pela saída remote mais 12V, graças ao pequeno consumo da placa receptora Bluetooth, é possível ligar na saída remote, já que a saída remote não tem uma amperagem alta, mas o consumo da placa Bluetooth é baixo, não dá problema, pode ser ligado ali, o C8805 trabalha em baixíssimo consumo também, não esquenta, não precisa de dissipador, não precisa de um circuito especial para fazer ele funcionar, conversor DC-DC isola, para não dar um retorno de ruído pelo aterramento ou coisa parecida, o áudio fica perfeito, esse é o áudio, coloquei em pause agora, Nenhum ruído de fundo Quando ele está no modo auxiliar de vídeo Ele não mostra O volume Passando para a função Rádio Ele já mostra aqui no canto do display O áudio O áudio está em 39 Passei para a função auxiliar Ele ficou escuro Mas pode notar que não tem nenhum ruído de fundo Concluída sim A atualização Desses dois equipamentos Todos os dois agora com bluetooth Com uma nova forma de instalação Diferente dos vídeos anteriores que eu tenho no canal Para cada modelo Inclusive com mais demonstrações De funcionamento E também explicando as funções Que tem no menu A intenção aqui foi um vídeo mais rápido Mostrando que está sempre evoluindo Esse tipo de instalação De placas dentro dos aparelhos Com a tendência de melhorar a qualidade Em breve está recebendo Placas menores Placas diferentes Vou continuar fazendo experiência Inclusive não vou colocar Mais um regulador de tensão E depois um conversor descer Descer Colocar já um conversor Que converta de 12V Para 5V Direto na placa E depois um O que eu façoia?! Éiro claro a私 Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti